Os botões da blusa Desabotoava E ia um pouco a pouco Me deixando ver No meio de tudo Um pouco de você Nos lençóis macios Amantes cedão Travesseiros soltos Roupas pelo chão Braços que se abraçam Bocas que murmuram Palavras de amor Enquanto se procura Chovia lá fora E a capa pendurada Assistia a tudo E não dizia nada E aquela blusa Que você usava Num canto qualquer Tranquila e chumarada E a capa pendurada Nos lençóis macios Amantes cedão Travesseiros soltos Roupas pelo chão Braços que se abraçam Braços que se abraçam Bocas que murmuram Palavras de amor Enquanto se procura Chovia lá fora Chovia lá fora E a capa pendurada Assistia a tudo E não dizia nada E a capa pendurada E aquela blusa Que você usava Num canto qualquer Tranquila e esperava Num canto qualquer Tranquila e esperava Num canto qualquer Tranquila e esperava